Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui agora com a questão 14 do ITA 2014. A parte objetiva da prova, seu enunciado diz o seguinte. Considere o triângulo ABC, retângulo em A, sejam AE e AD a altura e a mediana relativa à hipotenusa BC, respectivamente. Então, AE é a altura, AD é a mediana. Se a medida de BE é raiz de 2 menos 1 centímetros e a medida de AD é 1 centímetro, então AC mede em centímetros e aí você tem os itens. Vamos começar pela figura. Bom, você tem um triângulo ABC, retângulo em A, AE é a altura relativa à hipotenusa e AD é a mediana relativa à hipotenusa. Quando a gente trabalha com o triângulo retângulo e traça a mediana relativa à hipotenusa, a gente tem que lembrar, na hora, que essa mediana relativa à hipotenusa é igual à metade da hipotenusa. Basta você imaginar a circunferência que circunscreve o triângulo. Você vai ter que BC, no caso aqui, que é a hipotenusa, é um diâmetro dessa circunferência. AD é um raio, DB é um raio, DC é um raio. Então, por exemplo, aqui, de D para B mede 1. Isso significa que DE mede 2 menos raiz de 2. Basta você ver, de D para B você tem que medir 1. Então, 2 menos 1, 1 raiz de 2 menos raiz de 2 cancela. Então, quando a gente afirma que DE é 2 menos raiz de 2, a gente está apenas dizendo que de D para B a gente tem um comprimento 1. Da mesma forma, de D para C a gente também tem um comprimento 1. Isso significa que BC mede 2. A hipotenusa mede 2 porque a mediana relativa a ela mede 1. Então, de posse de DE, de posse de AD, a gente pode chamar a altura AE de X e encontrar o valor de X nesse triângulo retângulo aqui, utilizando Pitágoras. É o que eu fiz aqui. A hipotenusa é 1. Então, 1² é igual a X², que é um cateto, mais 2 menos raiz de 2², que é o quadrado do outro cateto. Então, isso vai ter o seguinte, 1² é 1, X² a gente ainda não sabe. Aqui, o quadrado do primeiro é 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo dá menos 4 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, como o segundo é raiz de 2, é o quadrado 2. Então, X² vai ser quanto? Você vai ter o seguinte, aqui tem menos 4 raiz de 2, vai para lá, 4 raiz de 2. Aqui, 4 mais 2, 6, vai para lá, menos 6, mais 1, menos 5. Então, o quadrado do X é 4 raiz de 2, menos 5. Mas é o quadrado do X. Eu deixei ao quadrado, não tirei a raiz, porque a gente vai utilizar Pitágoras de novo nesse outro triângulo aqui para descobrir a medida de BA. Vejamos. X agora é um cateto. Então, o quadrado de X mais o quadrado desse pedacinho aqui, que é o quadrado de raiz de 2, menos 1, é igual ao quadrado de BA. Então, estou enxergando aqui BA como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, teremos o seguinte, o X² a gente já sabe que é 4 raiz de 2, menos 5, está aqui. E agora, aqui, o quadrado dessa diferença. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, está aqui, mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, o quadrado de BA vai acabar sendo igual a quanto? 2 raiz de 2, menos 2. Basta observar aqui, 4 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, menos 5, mais 2, menos 3, menos 3, mais 1, menos 2. Então, o quadrado de BA é 2 raiz de 2, menos 2. Agora, a gente está pronto para finalizar a questão, já que a gente quer a medida de AC. AC é um cateto do triângulo retângulo que nós temos. Vejamos. BC², o quadrado da hipotenusa, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual ao quadrado da medida de BA, que a gente já tem aqui, mais o quadrado da medida de AC, que é o que a gente vai descobrir para poder marcar o item correto. Então, o quadrado de BC, como BC é 2, o quadrado é 4. O quadrado de BA a gente já encontrou aqui, 2 raiz de 2, menos 2. E o quadrado de AC é o que a gente quer determinar para poder marcar o item correto. Bom, aqui a gente isola facilmente o quadrado de AC. Basta passar esse menos 2 para lá, vai mais 2, mais 4, mais 6. E esse cara aqui vai menos 2 raiz de 2. Pronto. Agora é só tirar a raiz e determinar que o valor de AC é raiz quadrada de 6, menos 2 raiz de 2. É por isso que o item correto é o item C. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, adicione aos seus favoritos e compartilhe com todo mundo que você sabe que gosta desse assunto. Por exemplo, a sua avó, a sua tia, todo mundo que gosta desse assunto aqui, você compartilha com eles. Valeu? Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!